Hoje é apenas o primeiro dia. Os consumidores aproveitaram amanhã para realizar as negociações. Aloysio chegou cedo e conseguiu um ótimo desconto para tirar as contas do atraso. De 16 mil, baixou para 2 mil. 10 de 200. Henrique também teve uma ótima notícia e garantiu que o fim de ano será bem mais tranquilo. Consegui um desconto mais ou menos de uns 80%. Graças a Deus consegui resolver uma parte, falta resolver mais uma parte ali, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir resolver tudo aqui. Segundo a Serasa, os consumidores devem aproveitar esta oportunidade para limpar o nome, porque as empresas estão dispostas a oferecer boas propostas de até 80% de desconto e até alternativas que caibam no bolso do consumidor para quitar as dívidas. Cerca de 5 milhões de consumidores buscaram negociações. Até o dia 12, o superfeirão limpa-nome estará sendo realizado no estacionamento do Shopping Nova América, na zona norte do Rio. Segundo Simone, as vantagens são exclusivas e é uma grande...